. Vamos lá, solta, raio! Quando eu pego o violão Tiro do meu pensamento Alguns versos escolhidos E pra você eu vou cantar Você alegra os meus dias Me tirando da tristeza Fosse ao meu anjo da guarda Maria, minha riqueza Trago no peito alegria E a tristeza logo afasta Há muito tempo que canto E essa paixão não passa Versos no meu pensamento Nunca falta pra cantar Fazendo alguns odiados O violão me faz cantar É meu anjo É só você mesmo Pra alegrar os meus dias Trago no peito alegria E a tristeza logo afasta Há muito tempo que canto E essa paixão não passa Os passarinhos entoam E comigo sempre cantam Me tirando da tristeza Canto pra você Maria Maria Trago no peito alegria A toda a sua equipe A sua equipe Esse pessoal maravilhoso Que Deus abençoe vocês Gente, vamos nesse momento Elevar os nossos pensamentos Aos céus Não é? Vamos rezar a oração Que o Senhor nos ensinou Ficar do lado dos dois aqui Não é? Pedindo que Deus possa olhar Por todos nós Para que possa trazer o homem Nos colocar em nosso divino lugar Espiritualmente e mentalmente E que nós possamos ser E desenvolver aquilo que Ele nos deu A vida e o dom da vida Respeitando ao próximo Como respeitamos a nós E da maneira que dizemos E oramos e rezamos Dizemos que respeitamos ao Senhor Nesse momento curvado aos pés Do nosso Senhor Rezamos a oração que Ele nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as vossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido 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 Obrigado.